Olá galera, boa tarde a todos vocês que estão no canal e a todos vocês que ainda não se inscreveu no canal mas que está vendo esse vídeo aí, ajuda a gente aí a estar divulgando esse canal aí ajuda a gente aí que é uma forma que a gente está usando aí uma ferramenta para divulgação e é isso, hoje a internet é uma forma de divulgamento, de divulgação aí muito top muita gente aí usa a internet aí para estar divulgando, criando artes e fazendo devidos trabalhos né então em forma de agradecimento, quero agradecer a todos vocês aí que estão vendo esse vídeo que eu vou ter umas novidades aqui de pintura aí que a gente está criando, a gente está montando e peço a colaboração de todos aí a vocês que entrem no canal, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem com o pessoal e aí